Nós nos abrimos ao Teu querer, Senhor. Os meus passos são Teus. O meu próximo minuto é Teu. A minha vida é Tua. Não é minha, não me pertence. Eu dou, eu quero dar a minha mão pra Ti. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais caminhar com as minhas vontades. Com os meus sonhos, com os meus planos, com os meus projetos. Chega de bater a cabeça, Jesus. Eu não quero mais. Eu quero dar a minha mão pra Ti. Fechar os olhos e confiar no Senhor. Mas não é simples. Não é fácil. O Senhor conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas. Mas eu quero, Senhor. Eu quero hoje me entregar totalmente a Ti. E pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que eu não fiz isso. Por tantas vezes que eu Te procurei por interesse. Porque eu queria algo Teu. Eu queria que a minha vontade fosse feita. E não me entreguei. Não fui fiel. Eu quero, Senhor, mais do que cantar, do que rezar. Eu quero viver isso. Que a minha vida seja Tua. Que o meu próximo minuto seja Teu. Que os meus planos sejam Teus. Eu quero, Senhor, dar a minha mão. Mas eu não quero mais soltar a minha mão. Senhor, me ajude a não soltar a mão. E se eu um dia for soltar a mão, segure e aperte ela, Jesus. Para que eu não saia perto de Ti. Para que eu não vá para outros lados, longe de Ti. Os meus planos são Teus. E agarra, agarra, Jesus. Agarra a minha mão e não me deixe soltar. Eu quero fechar os olhos e confiar em Ti plenamente. E não mais em mim. Não mais no que eu quero. Não mais no que eu penso. Eu me abro ao Teu querer, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero compreender. Mas mesmo sem compreender, eis-me aqui. Guia-me, Senhor. Leva-me. Te dou tudo hoje. Para sempre. Não quero mais soltar a Tua mão. Agarre ela e não solte, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio, Senhor, que os Teus planos são muito maiores do que os meus. Eu creio no projeto de felicidade. Eu creio no projeto de vida. E de vida em abundância que o Senhor tem para mim. E eu quero hoje, Senhor, deixar a minha vontade, os meus planos, para seguir os Teus planos, para viver na Tua vontade, para experimentar, Senhor Deus, a partir dessa decisão. As consequências de caminhar na Tua presença, as consequências de viver debaixo da Tua mão poderosa, de ser conduzido por Ti. Eu sei, Senhor, que os Teus planos, os Teus sonhos para a minha vida são grandiosos, são maravilhosos. E muitas vezes, Senhor, eu me feri, eu me machuquei, eu machuquei as pessoas, porque eu queria a minha vontade. Muitas vezes, Senhor Deus, eu busquei essa alegria nos prazeres, nos prazeres desse mundo, nos prazeres da carne, nos prazeres, Senhor Deus, do sexo, da bebida, da droga, da mentira, das ilusões desse mundo. Mas hoje, Senhor Deus, hoje, hoje, diante da Sua presença, eu quero renunciar, renunciar aos meus projetos, aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus sonhos. E eu quero adentrar o Seu coração sagrado, o Seu coração puro, santo, e quero, Senhor Deus, mergulhar na Sua vontade. Porque a fé, a fé me dá a certeza de que o que o Senhor tem pra mim é muito maior do que aquilo que eu mesmo pensaria pra mim. Eu quero me abandonar, eu quero entregar-me inteiramente nas Suas mãos, arrependido dos meus pecados, arrependido pelas vezes que eu fiz a opção de caminhar sozinho, de fazer a minha vontade, de seguir o meu pensamento, as vezes que eu me fechei a Sua direção, quantas vezes o Senhor disse, não vá por esse caminho, não vá por essa estrada, e na teimosia eu fui, eu me feri, eu me machuquei. Senhor, verdadeiramente, se hoje eu posso dizer isso ao Senhor, é porque mesmo nessas opções erradas que eu fiz, o Senhor estava ali, perto de mim, esperando que eu tomasse a decisão que agora eu estou tomando. Caminhar nos Teus planos, caminhar na Tua vontade, fazer o Teu querer, viver os Teus sonhos, mergulhar, Senhor Deus, na Sua graça e viver para Ti, viver para Ti. Eu quero viver para Ti, a cada instante, a cada instante da minha vida. O meu próximo minuto é Teu, o meu próximo segundo é Teu, a minha vida é toda Tua. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor me dá de assumir e viver os Teus planos. Obrigado, meu Deus, porque neste momento o Senhor está visitando tantas pessoas que, assim como nós, querem recomeçar. Tantos pais de família que olham para o passado e dizem, meu Deus, quantos erros. Pais de família que não foram presenças para os Teus filhos, que achavam que a educação estava nos bens, nos presentes e que olham para trás e se arrependem de como fizeram, hoje também podem recomeçar. Pessoas que viviam no pecado do adultério, presas a sentimentos, também podem ser libertas e serem perdoadas. Pessoas que estão na prisão e que acreditam que nunca serão perdoadas por Deus pelo crime que cometeram, também hoje estão entregando sua vida para Deus. Deus, dê, dê o próximo segundo, dê o próximo minuto para Deus. Deixe Ele pegar a sua mão e deixe Ele realizar a sua vontade. Chega, chega de tentar a sua vontade, os seus planos, os seus projetos. Tantas pessoas que se entregam no profissionalismo, na ganância do ter, na ganância do poder e que olham para trás e dizem, o que eu fiz com a minha vida? Não tem problema, o Senhor hoje ergue a sua mão para você. O Senhor hoje pega nela e diz, vem, não importa o que você fez no minuto passado. Se abra o querer de Deus. Se abra a voz do Senhor, queira ouvir a voz dEle e recomece. Não há pecado sem perdão. Não há pecado arrependido que não haja o perdão de Deus. Você também tem o direito de recomeçar. Se abra. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir. Não há lugar, Senhor, para ir sem o Senhor. Não há lugar para ir sem ti. Não há propostas para serem aceitas sem a tua presença. Por isso hoje, Senhor, nós recomeçamos. Daqui para frente vai ser diferente. Nós temos este direito e queremos recomeçar. E o Senhor te perdoa. O Senhor te ama. O Senhor te acolhe. Assim como faz conosco neste momento. Eis-nos aqui, Senhor. Para fazer o teu querer, o teu plano e ouvir a tua voz. E o teu plano e ouvir a tua voz.